Sr. Presidente, colaboradores da Câmara Municipal, público de casa, boa tarde. Sr. Presidente, eu vou começar hoje o meu pronunciamento, nessa tarde de hoje, dia 3 de novembro de 1982, falando de coisas boas. Vou falar de uma conquista de grande importância para a nossa cidade, em especial os moradores dos bairros Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca, Interlagos, Santa Tereza e toda a região sudeste, melhor de toda a cidade. Que o assaltamento da rua Bom Sucesso, entre as ruas Dona Maria Joaquina, no bairro Antônio Fonseca, e a rua Dolor de Aguiar Rabelo, no bairro Interlagos, desde que assumi o meu mandato, Essa foi uma das lutas que coloquei em meu plano de trabalho, pois sei da importância dessa rua para a região, principalmente a região sudeste, da precariedade que se encontra o calçamento. Pois trata-se de uma rua de ligação viária e uma rua de trajeto de transporte coletivo. Há tempos a região não recebia uma obra de tamanha relevância. E graças ao esforço desse vereador e do comprometimento do nosso competente prefeito Gleitinho Azevedo, hoje torna-se uma realidade. Ciente disso, seu presidente, procurei o deputado estadual, e agora nosso senador Cleitinho Azevedo, e ao prefeito Gleitinho, solicitando o recurso e o assaltamento da referida rua. Ambos prometeram e atenderam o nosso apelo e da população. No dia 1º de julho deste ano, realizamos uma reunião com os moradores de ambos os bairros, no prédio da Praça Céus, com a presença do iluso prefeito Gleitinho. Vocês têm essa filmagem aí, Odoriel? Ainda ou não? Nessa reunião? Nesse dia, senhor presidente, ficou decretado o compromisso do prefeito, juntamente com este vereador e os moradores, que a rua seria assaltada, atendendo a solicitação deste vereador. Com isso, foram várias indas e vindas na prefeitura, acompanhando a elaboração de projetos, visitas em loco, mas que deram frutos. E no dia 1º, na terça-feira, tive o privilégio de poder acompanhar a abertura do processo licitatório para a realização desta importante obra da região, que ocorreu no dia 1º, às 9 horas, no centro administrativo. Esse curso, eu topei com o Cleitinho na rua, na 1º de junho. Cleitinho, a região necessita de uma obra. A região sudeste precisa de uma obra de mobilidade urbana que liga totalmente a região sudeste. Está precária aquela região. Não temos uma ligação que liga o bairro Interlagos, Cabo do Cajuru, uma via rápida que sai no esplanada, do esplanada chega ao centro. O Cleitinho prontamente disponibilizou esse recurso para a gente de 1,5 milhão de reais. E hoje, hoje, está declarado, decretado, que a Rua Bom Sucesso receberá essa pavimentação. Será, presidente, 18 quarteirões. O Ney, você pode me ajudar aqui? Dar um zoom na câmera aqui? É, o seu, você é da região sudeste, vai aparecer também. Você é do lado de lá, o Ney. Cadê a nossa câmera aí? É, senhor presidente, serão 18 quarteirões beneficiados. Existe vermelho aqui, é a rua, onde começa a Rua Dona Maré e Joaquina, Cana Dolor de Guiar Rabelo. 18 quarteirões. E serão 5 centímetros de massa sóltica. E além desses 18 quarteirões da Rua Bom Sucesso, será também contemplado o fechamento da Olímpio Gomes Branquim à Rua Frei Leão Rodrigues, que ainda falta um quarteirão para ser pavimentado. e hoje torna-se realidade, já foi licitado, imagina que até final de dezembro essa rua será terminada. Está aqui o outro aqui, encarnei. Você quer da região sudeste também? Está aqui, todos os quarteirões. projeto aprovado. Essa aqui é a Rua Olímpio Gomes Branquim, ligando a Frei Leão Rodrigues para melhorar a mobilidade, o trânsito dessa região. Obrigado, Ney. Sr. Presidente, e mudando de assunto, eu quero falar agora aqui das nossas emendas impositivas, que já foram fechadas, já foram protocoladas. Sr. Presidente, eu tive que destinar mais R$ 135.525,18 para o término da pista de caminhada no bairro Antônio Fonseca. O que nós indicamos o ano passado não deu, faltou mais R$ 135.000 para fechar todas aquelas ruas que ainda faltam calçar, serão calçadas. Foi destinado também R$ 15.000 para a construção de dois passeios, que eu acho um absurdo. Um na Bom Sucesso e a outra na Brigadeiro Cabral, que é no ponto do ônibus, onde as pessoas ficam no barro, na chuva, no meio do mato, esperando o ônibus. É uma injustiça. Então, nós destinamos R$ 15.000 para a Censur construir esses dois passeios. Serão um quarteirão no ponto do ônibus. Aquisição de mais uma caixa d'água de R$ 50.000 para a Censur. Esse aqui, R$ 90.000, Ney. R$ 90.000 que foi destinado a ser trânsito para o estudo de trânsito e colocar um semáforo na rua. Bom Sucesso com a Avenida do Trabalho, que necessita de um semáforo nesse local. Também foi destinado R$ 90.000 para a aquisição, a colocação desse semáforo no bairro Interagos. R$ 10.000 para a Academia de R$ 10.000 letras, R$ 10.000 para a DAPT e R$ 10.000 para a Viatura da Polícia Civil. E outra que também é importante para a região sudeste, na Senhora das Graças, é Antônio Fonseca, que é a reforma do Posto Saúde, que é a troca do telhado do Posto Saúde, ampliação. R$ 260.525,18 para a reforma do Posto Saúde na Senhora das Graças. R$ 30.000 para a Saúde do Corpo Bombeiro, R$ 15.000 para a PAI e R$ 15.000 para o Instituto Helena de Porf. Para finalizar, também, senhor presidente, quero falar aqui e agradecer à equipe da Senfop e, mais uma vez, o Cleitinho Azevedo, que é um recurso do Cleitinho Azevedo também, que beneficiou, não sei o vereador, mas como beneficiou o nosso amigo também da região sudeste, Neiburg, que é o calçamento da Rua Altinho de Oliveira Campos, no Padre Ostaco, a Rua Avenida do Lago, no bairro Mar e Terra, e uma outra rua aqui que me fugiu o nome aqui, um outro nome me fugiu aqui, que é no bairro Maripessanha. E foi também, agora, finalizado, já finalizou, que foi o calçamento também crítico na linha de ônibus, na Rua Gonçalves Martins, no bairro Floramar, que foi uma conquista também desse vereador. Senhor presidente, o que eu tenho por hoje, muito obrigado pela sessão da palavra. Obrigado.